DJ Max, aí, aí DJ Guina, fala pra eles, porra Pega a referência, mas não copia o tema não, arrumada DJ Max, lança essa, porra Caralho, ô, yeah Ali o DJ Max, caralho Tu quer maconha ou tu quer laló Tu quer maconha ou tu quer laló Tá pra cá, vamos pro brico dar uma mamada só Tá pra cá, novinha louca dar uma mamada só Tá pra cá, vamos pro brico dar uma mamada só Tu quer maconha ou tu quer laló Tá pra cá, vamos pro brico dar uma mamada só A Megatron tá aí, né, ninguém tem o que falar DJ Max tá aí, né, ninguém tem o que falar Muita buceta ali, muita buceta lá Muita buceta aqui, muita buceta lá Todas procurando uma piroca pra sentar, caralho Todas procurando uma piroca pra sentar, caralho Muita buceta ali, muita buceta lá Empino, bundão, tá na onda maluca, vira bunda Empino, bundão, tá na onda maluca, vira bunda Empino, bundão, na ondinha, maluca, vira bunda Empino, bundão, na ondinha, maluca, vira bunda, vira bunda Então vem sentando, se acabando, se mirando Bozando, gostando, na piroca de africano Bozando, gostando, na piroca de africano Bozando, gostando, na piroca de africano Quem tá ligado, tá ligado Não peço pra ninguém se envolver com nós Se envolve quem quiser Porque os cara tá aí Meu mano Guina e meu mano Max Caralho, muito problemático Nós tá envolvido, nós é vagabundo Dizem Max, lança essa porra Caralho, oh yeah Aleluia, J Maxi Caralho, tudo é uma caralho toda Tu quer maconha, ou tu quer laló? Tu quer maconha, ou tu quer laló? É pra cá, vamos pro bico, dá uma mamada só E pra cá, novinha louca, dá uma mamada só É pra cá, vamos pro bico, dá uma mamada só Tu quer maconha, ou tu quer laló? É pra cá, vamos pro bico, dá uma mamada só A Megatron tá aí né, ninguém tem o que falar DJ Maxi tá aí né, ninguém tem o que falar Muita buceta ali, muita buceta lá Muita buceta aqui, muita buceta lá Todas, todas procurando uma piroca pra sentar Caralho, todas procurando uma piroca pra sentar Caralho, muita buceta ali, muita buceta lá Empir no bundão tá na onda maluca, viro a bunda Caralho Empir no bundão na ondinha maluca, viro a bunda Caralho Empir no bundão na ondinha maluca, viro a bunda Caralho Tá ligado, tá ligado? Não peço pra ninguém se envolver com nós, se envolve quem quiser, porque os cara tá aí, meu mano Guina e meu mano Max, caralho, muito problemático, nós tá envolvido, nós é vagabundo.